E se as cordas que prendem desalação e o abraço da eternidade para nunca mais E se as cordas que me acordam e eu paro o meu amor e as histórias deixei Mas o mundo em que tocais foi que eu só quis que tu quisesse te recordar O que eu fiz foi para que tivesses o lugar E se as cordas que se cruzam e se apagam com a voz E nós não conseguimos se lembrar o lugar do que cantar e olhar para a intenção E eu paro que era a tua mão e as cordas que me acordaram A doença que é sonhar Porque eu só fiz que tu quisesse te recordar O que eu fiz foi para que tivesses o lugar Porque eu só fiz que tu quisesse te recordar O que eu fiz foi para que tivesses o lugar E se as cordas que me acordam Deus é lançada E o abraço da eternidade Para nunca mais O abraço da eternidade